Música Aba a vontade depois, cada um do seu lado É o alto vai, vai, deixa acontecer Um lance é um lance, assim ninguém perde a sua Deixa rolar, namora pra quê? Mal me conheceu e já quer meu coração Tô ouvindo, não me conheci Agora minha vai me dar um lance Gente, rala, cara, cara Minha tara, última tendência Deixa tirar sua roupa Deixa gostinho na sua boca Vai por mim, é o melhor a fazer Compromisso, mas sério não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer O lance é um lance, assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer O lance é um lance, assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer O lance é um lance, assim ninguém perde a paz Valeu! Beleza! 10 horas e 53 minutos Bom dia pra você A sexta-feira do programa da comunidade Começa assim com o de samba Tocando muito pagode, muito samba Legal, hein, Marcia? Marcia Lasmar, gostei Foi desse ritmo pra sexta-feira Nada melhor, hein? Não sossega aí que não tá quente não, Chão Tô brincando! Bom dia pra você, Marcinha! Bom dia, feliz aniversário! Eita, beleza! Obrigado, Marcia Lasmar Obrigado por você ter contratado Essa banda bacana pra sexta-feira Hoje é aniversário do Amaral Augusto E eu contratei essa banda especial aqui Só pra cantar parabéns, Amaral Augusto Então, parabéns aí Parabéns a você E beleza, obrigada Muita querida Muitas delícias Muitos anos de vida E é nessa sexta-feira animada, agitada O dia que Amaral Augusto veio ao mundo Graças a Deus, meu pai Obrigada, Senhor Meu pai E hoje é aniversário dele Eu fiz um topete especial Só pra combinar com ele Só pra combinar com o topete Olha lá Igualzinho, olha aí, ó Em homenagem ao Amaral Augusto Porque eu estou fazendo 26 Marcia Lasmar, desde cedo Tenta fazer aquela tradicional surpresa No meu aniversário Ano após ano Ela nunca consegue me fazer surpresa Eu não sei porquê Mas ela sempre vaza a informação Como eu falo pra você aí de casa E hoje Hoje eu fiz diferente Quando ela pensava que ia fazer surpresa pra mim Eu fiz a surpresa pra ela Mostra aí na tela Mostra aí na tela Gesiel, volte a janela Olha o que o ser humano O jornalista de respeito Reconhecido nacionalmente De integridade faz Pra poder pegar a colega Mostra aí a janela Ele pulou a janela Mas não tem nenhuma prova aqui Não tem a prova Mas tem testemunha E testemunha é prova nos autos também Mas as testemunhas são duvidosas O Ivan, né? É, não sei O Ivan Eu confio no Ivan Eu confio Ele deu a volta Olha a janela Ele deu a volta Entrou pela janela E eu fiquei igual uma lesa na TV Me procurando por ele Entendeu? Pra aprender a não fazer mais surpresa Poxa vida É porque ele tem uma orelha de tuberculoso Uma coisa assim Uma coisa assim Deixa eu te falar Eu não comemoro esse dia sozinho Também faz aniversário comigo A dona Roberta Bindá Minha esposa É bacana Tá em Parintins Infelizmente tá longe E é uma das felicidades Que a gente tem de comemorar O aniversário junto Ainda que separados E também A filha do Ribamar A filhinha dele Que eu não lembro o nome agora Mas faz aniversário hoje A Letícia Ela dá redenção também Tem cinco anos O nosso companheiro de profissão O Wilson Lima Faz aniversário hoje O Wilson da Crítica Tá em Parintins Também recebe um abraço bacana Aqui do programa da comunidade E assim Muita gente Eu acredito Tá fazendo aniversário hoje Muita gente inclusive Mais importante do que eu Eu cantei para cantar O parabéns pra mim Não senhor Mais importante que você Não Você é o mais importante de todos Mas deixa eu te falar Quero aproveitar rapidinho Pra agradecer O carinho de todos Carinho de todos mesmo Todos os colegas de profissão Todos os amigos Quero agradecer o carinho Das pessoas que nas redes sociais Chegam lá E de alguma maneira Vão lá e dizem Feliz aniversário Desejam aquela saúde Aquela paz Aquelas frases Que a gente já conhece Mas que tem um sentido bacana Na vida da gente Que é muito Muito importante Eu agradeço muito a Deus Por esse dia Porque é um dia Em que eu faço Aquilo que eu mais gosto Que é exercer O jornalismo Apresentando um programa comunitário Que ajuda muita gente E eu faço isso com amor E Deus me dando a oportunidade De realizar Aquilo que eu realizo Diariamente na minha vida Já é a maior das dádivas Que eu poderia ter Maior dos presentes Eu te desejo muito trabalho Muito trabalho Obrigado Que a gente continue Muito trabalho Principalmente trabalhando comigo E isso é o que importa É isso que eu desejo pra vocês Beleza Obrigado Obrigado a todos É de presente pra mim? É pra ti Então vamos fazer o seguinte Pra começar o programa da comunidade A gente começou com música E vamos continuar com música Quem foi que mandou um abraço aí diretor? O Renan do Alenço Alô Renan Obrigado pelo abraço especial No dia do aniversário 10h57 de samba Pra comemorar o 26 de junho Pra ti Assim Se eu passo e você não olha Deve estar achando que é dona da bola Perdi a conta e os recimos dos teus beijos Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara Quanto mais eu corro mais fico distante E menos tolerante Vem Se o teu coração não me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Pra quem rodou tanta estrada Perdeu uma vez não atrapalha nada Querendo ou não eu já plantei minha semente E vou colher os frutos que brotarem na minha frente Quem você quer enganar Proiberem paz de posta mas tá pronto pra amar Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes Sabe de nada inocente Se o teu coração não me notar Se o teu coração não me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Laia, 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 laia... E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Lai, laia, 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 laia... E ai de você se entrar na minha frente hoje a noite Eu só quero é me divertir Só quero é me divertir